Não há chance a eu, senhor. Só tenho eu pra tomar conta da minha avó, senhor. Por favor, senhor. Mas, ó, o senhor não é assim, não, senhor. O senhor não é rinho, não, senhor. Os policiais desembarcam na entrada da comunidade, alvo das denúncias de crimes. Começa uma incursão pelos becos estreitos. O local é conhecido por abrigar traficantes perigosos. As abordagens são feitas durante o trajeto. Esse rapaz foi pego na rua em situação irregular. O que? O senhor fez ele lá na minha casa. Tá certo, senhor? Tá bom, acessou. Ele veio lá na minha casa lá pro senhor. Fazer meu bem? Tá aberto. Tá condicional, senhor. Condicional. Livramento condicional. É, eu só fui só pra comprar um cigarro. É, mas tu sabe que não pode. Tá comendo um cigarro porque a gente mandou a tua prima comprar, pô. É porque ela tava ali. Eu sei o que ficou com medo. Qual foi as medidas que me foram repassadas? Por favor, só pra comprar um cigarro. Você pode pegar uma linha pra cá. Fala três. Por favor, não faça isso não. É pra chegar. Vem pra casa. É a casa da minha avó. Olha aqui. Minha avó aqui. Agora, senhor. Por favor. Por favor, senhor. Minha avó aqui, senhor. Vem cá, vó. Deixa eu comprar um cigarro ali. Eles vão me levar, vó. Vira aí. Bota a mão pra cá. Deixa eu comprar um cigarro. Por favor, senhor. Tá, senhor. Não sou não... Eu tô comprando tudo certo. Não sei o papo. Não faça isso não. A gente não tem o que fazer. Se a gente não levar... Esse cara me diga que somos nós. Não sei. Deixa eu chamar ele tá, senhor. Não devo nada não, senhor. Por favor, meu documento, senhor. Você tem passagem por qual crime? O assalto, senhor. Mas já tô pagando. Graças a Deus. Tô do meio. Não falho não. Tô do meio. Tô lá. Todo mês, senhor. Quem que você roubou? O policial. Mas graças a Deus eu tô pagando direitinho, senhor. Você foi roubar um policial? O que que você foi roubar dele? Eu não sabia que ele era policial não, senhor. Você tava armado? Tava. Que arma que você tava? Faz muito tempo. É, quanto tempo? Faz mais de três anos já, senhor. Faz três anos que eu tô na rua pra você ver que eu tô cumprindo certinho. Que arma que você tinha? Oi? É? Que arma que você tinha no dia? 38, senhor. Aí você foi roubar o que do policial? É? Eu não sabia que ele era policial não. Foi só o celular mesmo que eu trouxe, senhor. Você foi roubar o celular do policial? Foi. Você conseguiu roubar? E quem que... Ele mesmo me pegou. Ele te prendeu no dia? Ele mesmo, ele mesmo pegou. É eu, senhor. Você deu sorte então, hein? É, senhor. Só tenho minha avó. Eu faço uma culpa da minha avó, senhor. Por favor, me ajude, senhor. Quando você saiu do presídio, o que foi? Quem que foi determinado pela justiça, senhor? Eu só fico pra um cigarro, senhor. Não fui fazer nada demais? Não, senhor. O cito era pra estar em casa de aqui ontem? É, eu só fico pra um cigarro, senhor. Qual foi o horário que nem foi? Não tenho mulher, não tenho nada, não. Minha avó dorme no cheiro, por isso que eu tava com a casa de um cigarro pra cá. O que que foi determinado pra você, senhor? Que horas em casa? Pô, senhor. Qual foi o horário? De dez horas, senhor. O que horas são? Eu não sei. Não tenho um relógio, senhor. Duas horas da hora. Só fui comprar o cigarro, senhor. Aí tava, né? Eu mudei a cabeça livre ali, aberto. São duas e meia da manhã. Mais de duas horas da manhã. Se você tá dez horas, você tá duas e meia da manhã na rua fazendo dinheiro. Eu vou comprar o cigarro e entrei de novo, senhor, pra cantar minha roça. Você vai ser conduzido até o presídio. Só tenho eu, senhor. Vai ser conduzido, você vai ser conduzido até o presídio da média. Então, você vai passar pra uma audiência, senhor. O que o juiz vai dizer? Que se você vai regredir, eu vou ser pra você. Por favor, não vai sair de quem nada, não. Se der uma chance aí, senhor, por favor. Eu não sou maluqueiro, não, senhor. Eu não sou safado, não, senhor. Essa chance que vai lhe dar é a juiz atendida. Só tenho eu pra tomar a futa da minha voz, senhor. Essa chance que vai lhe dar é a justiça, senhor. Por favor, você? Ah, senhor. Por favor, senhor. Por favor, senhor. Faça isso não, senhor. Por favor, senhor. Eu não tenho nada que eu não, aí, não, senhor. Por favor, senhor. Oh, meu Deus. Você foi descumprir a medida? É? Por que que você descumpriu a medida? Eu fui só comprar um cigarro, senhor, ali. Um cigarro e ia voltar pra casa agora, apesar de calça. Eu tava do vídeo. A justiça permite isso? Oi? A justiça permitiu isso? Tá, senhor. Mas em gelinho daqui pra lá, minha casinha viria ali, daquela menina tal. Eu ia daqui pra ali, senhor, ó. Eu já ia voltar já pra casa, senhor. Mas você poderia estar na rua? Eu tava aqui, senhor. Quem que é sua avó? Minha avó aqui, minha avó aí. Só tem ela, senhor. Essa senhora aqui? É, senhor. Só tem eu. Eu tô aqui, senhor. Se trema, não, pô. Se trema, não, pô. Se trema, não, pô. Não dá nem eu, senhor. Essa pessoa vai comprar um cigarro, senhor. Não tem pego de nada, senhor. Faz três anos que eu tô na rua com o primo direitinho, senhor. Sem convencer, o detido será levado para o distrito policial. Você sabia que você não poderia descumprir essa medida, né? Eu sabia, senhor. Mas é um cigarro, tá? Um cigarro. Vou voltar pro presídio por causa de um cigarro, senhor. Mas você pode sair na rua? Nada. Você pode sair na rua, senhor? Eu não tô traficando. Não tô fazendo nada, não, senhor. Tá, vamos ser justos também. Não tô fazendo nada, senhor. Um cigarro que eu vim comprar aqui, vou me levar pro presídio por causa de um cigarro, senhor. Tá, isso é certo. Um cigarro vale um ano de cadeia, senhor. Um cigarro. Tá, senhor. Vamos ser justos também, senhor. Um cigarro que eu vim comprar daqui, falei, eu ia pra minha casa, senhor. Você foi justo quando deu voz de assalto pro policial? Tá, mas isso aí, se eu for falar de passado, senhor, eu nunca vou pra frente, não, senhor. Isso aí eu já passei, já tô pagando, já, senhor. Você foi justo nesse dia? Não fui justo, não. Mas não tô pagando pro meu erro, senhor. Todo meu ano vou assinar, senhor. E você cometeu um segundo erro. Descumpriu uma medida judicial. Senhor, um cigarro é um erro, senhor. Um cigarro eu sou aviciado, senhor. Você descumpriu uma medida judicial. Eu sou aviciado, senhor. Eu sou aviciado, senhor. Eu sou aviciado, senhor. Eu sou aviciado, eu sou ficar sem cigarro. Eu não posso ficar sem cigarro, não, senhor. E por que você descumpriu a ordem judicial? Tá, senhor. Por causa de um cigarro, você descumpriu a ordem, senhor. Um cigarro, senhor. Vale a pena pra você ir pra cadeia, passar um ano por causa de um cigarro, senhor. Se eu achar isso justo, minha avó aí tem só eu pra me curar da minha avó, senhor. Por causa de um cigarro, senhor. Você vai ter a oportunidade de questionar o juiz, então. Por causa de um cigarro, pai. Por causa de um cigarro, pai. Por causa de um cigarro, pai. Por causa de um cigarro, vou pro presídio. Cigarro não vai nem por causa de um cigarro não, porque ele tá no carro do Rio de Janeiro. Eu mando ele dormir dois de sete pra casa. Comente minha moda por causa de tu, ó. Comente minha moda por causa de tu. E, senhor, você vai comprar um cigarro, senhor. Por favor, senhor. O senhor é pai dele, senhor? É, senhor. Foi o dia da operação aí. Nós vamos apresentar ele na justiça. E assim que eu vou passar pela audiência de custódia, o senhor por causa de um cigarro, senhor. Eu que mandei comprar um lanche, foi eu que mandei. Horário. O senhor, mas você vai saber que ele tem horário pra estar dentro de casa? Eu sei, sim, mas deixa eu pensar que ele tá... Ah, senhor. Não, deixa eu sair, senhor. Pra me levar pro presídio, senhor. Por favor, senhor. Deu uma chance aí, senhor. Só tenho eu pra tomar conta da minha avó, senhor. Por favor, senhor. Você deu... Seu Bajo, ó. O senhor não é assim, não, senhor. O senhor não é rindo, não, senhor. Você deu chance pro policial quando você foi dar voz de assalto pra ele? O senhor quer lembrar de, 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 de passado. É que ele vai vir de passado é museu, senhor. Vamos pra frente, homem. Se eu for levar de, de passado eu não vou pra frente nunca, não. Se eu não tô pagando, todo mundo não tô assinando. O senhor quer o que mais? Você não tá pagando. O senhor quer o que mais? O senhor quer o que mais? Quer o que mais? Quer me levar pra cadeia pra dar um cigarro? Você descumpriu uma ordem judicial. Um cigarro, senhor. Você é justo também, senhor, tá? Você teria coragem de falar isso na cara do juiz? Não, como assim? Que você... Por causa de um cigarro. Daí que o senhor tá levando de passado eu tenho coragem. Porque ela mesmo vai dizer, é bola pra frente. Você tá pagando? Eu, eu, senhor, fui deixar até um, um, um papel pra me trabalhar na, 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 num negócio social, senhor. Eu sei. E você foi trabalhar? Tá, tô fazendo de tudo, tá, tô fazendo de tudo. Eu já fui fazer entrevista hoje, senhor. E foi hoje? Tá, fui hoje, senhor, fazer entrevista, senhor. Mas você... Tá, senhor, fui trabalhar hoje. O senhor vai me levar porque encalse de um cigarro, senhor. Por favor, senhor... Se eu... Senhor Major! O senhor Major, por favor, senhor Major, por favor, senhor. Até noves, senhor vai me dar pra presentar do cigarro, senhor. Eu fui pego o traficão. Eu não fui pego nada, senhor. Por favor... Oh, senhor. Por causa do cigarro... Oi, senhor, mora aqui. Quem pertinho, senhor, por favor. Você vai pegar uma copia da eu, senhor? O senhor foi... O senhor, por favor, senhor. O senhor saiu do presídio, foram me dado a duas determinações... O senhor, eu já sofri demais na cadeia, senhor. Eu já sofri demais na cadeia, senhor. Bota eu pra lá, por favor, eu já sofri demais, senhor. Eu já sofri demais, senhor. Eu já sofri demais, senhor, na cadeia, senhor. O senhor vai se apresentar da gente. O senhor vai arriscar dela botar eu pra cadeia por causa de um cigarro, senhor. O senhor sabe como é a juíza, senhor. Por favor, por causa de um cigarro, não fui pego traficando, não fui pego fazendo nada, senhor. Ô, senhor, dê uma oportunidade aqui, senhor, por favor, senhor. Ô, senhor, por favor, senhor, tá... Ô, senhor, vou todo mês, senhor, todo mês, não falho não, senhor. Não falho não, por causa de um cigarro, senhor. Você não poderia estar na rua essa hora. Ô, senhor, fui comprar um cigarro, só viciado, senhor. Entenda, só viciado e cigarro, senhor. Valeu a pena esse vício? Tá, senhor. Fazer o quê, senhor? Só viciado, senhor. Valeu a pena sair pra comprar esse cigarro? Não faz isso comigo, não, senhor. E a sua avó agora, como que fica aí? Ah, senhor, o jeito que ela vai ficar agora, senhor, por causa de um cigarro, senhor. Tá doido, senhor. Você cuida da sua avó? É. Você cuida dela? Dela, senhor, só tenho eu, pai. Ô, senhor, só tenho eu pra cuidar dela, senhor, por favor. Ô, meu Deus, por favor, senhor. Sobre o meu celular aqui, eu consultei junto ao sistema prisional qual era a situação dele e me informaram que ele só poderia ficar nas ruas até 22 horas. E é comum esses criminosos descumprirem ordem judicial dessa forma, policial? Isso, isso. Com a certeza da impunidade, como o pai dele mesmo falou, que ele ia só comprar um lanche. Então eles sempre ficam com essa desculpa. Eu vou comprar um lanche, vou comprar um cigarro, tô indo na casa da namorada. Mas todos sabem que em 22 horas ele tem que estar recolhido. Na verdade, ele foi uma quebra de região. Ele foi preso pelo crime de roubo, foi identificado por causa da abordagem. No entanto, dentro das medidas determinadas pela justiça, ele deveria estar recolhido às 22 horas em sua residência. No entanto, são 2h30 da manhã. Durante essa abordagem aqui, o bairro São José, ele não estava em casa. Então nós vamos estar conduzindo ele até a delegacia, ele vai passar por visão do corpo de elite. Vai ser conduzido até o presídio de segurança média, onde ele será, a posteriori, apresentado à justiça para sair por uma audiência de monitório.